Música Não soporto mais essa distância de você Preciso te falar, tô querendo me ver O nosso amor tem que dar certo Chega a imaginar que você vem perto De mim, amor Mesmo sem você eu vou passando Ainda pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passamos Eu não sei nações, uma noite só pra nós inteira Inteira A gente se amou Deu a vida, amor, favor Traz o seu amor de um coração A gente se amou Deu a vida, amor, favor Traz o seu amor de um coração Música 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 Não soporto mais essa distância de você Preciso te falar, tô querendo me ver O nosso amor tem que dar certo Eu não sei nações, uma noite só pra nós inteira A gente se amou A gente se amou Deu a vida, amor, favor Traz o seu amor de um coração A gente se amou A gente se amou A gente se amou Deu a vida, amor, favor Traz o seu amor de um coração Eu não sei nações, uma noite só pra nós inteira Eu não sei nações, uma noite só pra nós inteira Amor, amor, favor Eu não sei nações, uma noite só pra você Tchau, 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 tchau..